A Chute e a Kate Lira já estão desejando em nome de Francisco Xavier Imóveis um Natal feliz e um ano novo cheio de paz e muita saúde. E eu gostaria de desejar a todos os brasileiros... Galera, chegou seu presente. Surpresa! E como eu estava dizendo, eu espero que todos os brasileiros recebam o presente que mais desejarem nestas festas. Eu já recebi o meu, em nome de Francisco Xavier Imóveis. Sua garantia imobiliária.